E hoje, além de feriado de Tiradentes, é também aniversário de Brasília. A capital comemora 62 anos. E o Hemocentro da cidade faz uma campanha para incentivar a doação de sangue. Com a pandemia, os estoques em todo o país foram reduzidos. A doação de sangue garante a sustentabilidade da rede de coleta. É um ato de amor. São voluntários que abastecem os estoques dos Hemocentros brasileiros. Se não há doação, fica difícil atender a demanda dos hospitais para casos de emergência e pacientes internados. Com a pandemia, os estoques foram reduzidos e o sinal vermelho vem sendo acionado pelos bancos de sangue. Não há um substituto que é produzido em laboratório. É um insumo essencialmente humano, é uma matéria-prima humana. Precisamos de pessoas para doarem. Logo que a quarentena foi decretada por causa da Covid-19, o Ministério da Saúde procurou incentivar a continuidade das doações de sangue. Medidas de segurança foram adotadas, mas o medo do vírus foi maior. E até os voluntários regulares preferiram ficar em casa. Para garantir sangue em estoque, o Hemocentro de Brasília recorreu ao sangue na veia. Cerca de 50 músicos se uniram para chamar a atenção da população sobre a importância da doação de sangue. Para se ter uma ideia, apenas um doador é capaz de salvar quatro vidas. E a parceria está dando certo. Essa parceria do UROC conosco veio também para coroar a semana em comemoração ao aniversário da cidade. Esse motorista atendeu o apelo do Hemocentro de Brasília e voltou a percorrer o conhecido trajeto que traz a essa sala. Com apenas 23 anos, já é um velho conhecido da fundação. Costume que aprendeu com o pai. Já postei até fotos para incentivar as pessoas, mas elas têm bastante medo. E eu peço que não tenham medo porque aqui é totalmente seguro, não dói. Sangue é vida. E por que não juntar o UROC a alguma coisa muito especial como a doação de sangue? E estamos aqui. Não é nossa culpa Nasceu o Chacuma A C y p que não senti seu favorito. A C, e a R e a R A C, e a R A C, e a R A C, e a R